Está em busca do amor? Sim, sem dúvida eu estou. Não quero ficar sozinha, quero conhecer alguém. Não namoro há 33 anos. Dá pra imaginar, eu tenho que beijar vários sapos até achar o cara certo. Não. Cada pessoa é uma pessoa. Correto. Esteja no espectro ou não. No entanto, estamos em busca da mesma coisa. Respeito, compreensão e muito amor. Autismo afeta minhas interações sociais. Agora eu estou pesquisando assuntos para um segundo encontro. Está vendo aqui em negrito? Os riscos são muito maiores. Nesse processo, ele pode achar o amor. É. Meu parceiro ideal seria alguém que confie em mim. Queremos confiar um no outro, trabalhar juntos. Ter uma mulher gentil seria um sonho realizado. Às vezes é desafiador encontrar alguém que não a descarte, baseado no diagnóstico dela. Lá vou eu. Desculpe, estou nervosa. Tudo bem? Também estou nervosa. Acho que você é um gato. Não paro de rir. Quais são os seus sonhos? Meu sonho é conhecer alguém. E eu conheci você. E achei isso legal. Gostei muito dela. Isso é tão legal. Você é meu leão e eu sou a sua leoa. Gosto do jeito que segura minha mão. Saúde a nós autistas que estamos superando barreiras e obstáculos e que um dia encontremos o amor. Quer fazer o que no futuro? Imagina o que você e eu faríamos se viajássemos em uma aventura. Olhar através do coração e da alma é muito mais importante. Acho que isso significa o verdadeiro amor. Vai ser um novo capítulo. É. E aí Legenda Adriana Zanotto